Gente, terça-feira, hein? Tô olhando aqui, terça-feira, semana, olha que semana. E o frio, como é que tá? E a senhora? Muito frio, né? Muito frio também, acho. Quem bate? Tá gelado, a gente não tá acostumado com essas coisas, né? De repente, ontem a gente tava num calorzinho gostoso, um clima bem ameno, assim. De repente, hoje, esse frio, o sol tímido, não quer sair, meio envergonhado, deu uma olhada pras nuvens, assim, e falou, ah, acho que hoje eu vou ficar dormindo. E se o sol dormir, nós vamos ficar o dia todo assim. A região toda, né, amanheceu com mais frio, não estamos acostumados com isso, por isso que nós estamos aqui um pouquinho mais agasalhado hoje, com esse friozinho que a gente tá vendo aí. Mas que bom saber que a senhora tá fazendo já o almoço, preparando. O maridão já chegou? Tá atrasado hoje? Daqui a pouco ele pinta aí, pode ter certeza. Os filhos também estão chegando pro almoço em família. Que bom que vocês tenham um bom almoço, é o que nós desejamos aqui do Bem na Hora, tá? Bem na Hora está chegando, hoje a gente vai falar de um sonho. Quem é que nunca sonhou algo na vida? Dedé, Dudu, Dodô, minha turminha toda, o Dadá. Os meninos aqui também sonham, como eu também já sonhei, sonho muito ainda. São esses sonhos que a gente tem, que parece simples, mas, de repente, é um sonho muito importante pra um homem que luta pra mudar de vida. Essa é a história que nós vamos contar hoje. Então não saia daí, porque eu vou contar essa história bonita e um pouquinho melhor pra você, com mais detalhes, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco. E você, quer participar do programa? Ô, Carlos Hernandes, queria tanto falar com você ao vivo. Liga pra cá, rapaz, é muito fácil. Liga aqui pra contar sobre o que você está achando das matérias que nós estamos fazendo e do nosso programa. Esse é o programa que a gente interage, né? A gente não faz sozinho, nós fazemos com a sua participação. 18-3636-3001 Ou então mande uma mensagem. Um vídeo, pode? Pode, pode. Uma foto, pode. Pro 18-9-97-30-74-93. Ou você pode baixar o aplicativo do SBT Interior em seu celular. Aí você fica conectado com a nossa programação. Ó que beleza. Ui, está demais, né, gente? Você também pode assistir ao nosso programa ao vivo pelo portal do SBT Interior. SBT Interior.com barra ao vivo. Internet também é o bicho, hein? Internet cada dia tem uma história diferente. Por isso que a gente separa aqui sempre uma história pra mostrar pra você aí de casa. Eu quero confessar pra vocês que eu adoro música. Vivo com música. Conheço bem de música, sim. Essas músicas maravilhosas que têm história pra contar. São músicas que, de repente, ela mexe com a gente. E ontem, eu estou dizendo isso porque a internet bombou por causa de uma mulher que canta uma música do José Augusto. Nosso querido José Augusto, que é um sujeito maravilhoso. Evidências. Eu tenho certeza que você conhece essa música. E foi num vagão do metrô em São Paulo. Isso mesmo. O pedido foi da atriz Zenaide Denardi. Ela cita no começo assim. Ela chegou no metrô. Muita gente lá, você vai ver. E ela falou, olha, eu poderia estar matando. Eu poderia estar roubando. Mas não, estou aqui com meu coração aberto para vocês, querendo mandar uma declaração de amor para uma pessoa. Ela anunciou desse jeito, gente. Entrando no vagão. Aí ela disse, então eu vou pedir pra todos vocês que estão aqui no vagão, por favor, cantem comigo esta música. Veja que legal. Roda. O pessoal do metrô, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu estou aqui com meu coração aberto para vocês, querendo mandar uma declaração de amor para uma pessoa. Então eu vou pedir para vocês, por favor, cantarem junto comigo uma música que todo mundo sabe cantar de nesta vez de vez para trás. Por favor, só que eu tentar reconquistar a pessoa amada. Comprar, né? Porque a gente está precisando do que ser feliz. Então, mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar e te perder. Obrigada. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas para quem viveu indigno, se eu não posso enganar seu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu quero minha vida, para você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver para mim. Que coisa linda, Zenaide. Eu não sei se foi para mim essa declaração de amor, mas se foi, eu volto. Ah, quem é que não volta com uma declaração de amor dessa? Uma invade um vagão do metrô e começa... E como é que é a música, né? Ela começou timidamente cantando e as pessoas acompanhando. Você pode perceber, as pessoas acompanhando, mas não cantando muito. Daqui a pouquinho, sai de voz em voz, né? Você vê nos lábios das pessoas o sorriso e todo mundo começa a cantar. Então, a música, ela faz parte do bem. Ajuda o ser humano. Não sei quem é o amor aqui da Zenaide. Tenho certeza que ele vai voltar, Zenaide. Tenho certeza que ele vai voltar, porque foi linda a sua declaração de amor, viu? Inusitada, mas linda. Com a música do Zé Augusto, maravilhosa, que é Evidências. Evidências, que bom. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ontem... Alô, Raimundo! O Raimundo é de Bilac, é isso? Ligou agora. O Carlos Hernandes, estou vendo o programa. Adoro todas as matérias que você mostra aí. Que bom. Ficou muito feliz. E tanto quanto você, o Raimundo. Ontem, nós mostramos aqui a história do Atilas. Acho que você lembra. Ele é deficiente visual, né? Tem até algumas imagens aí, ele com a Viviane. E as pessoas gostaram da sua história. Gostaram da superação. Gostaram da sua garra. Sabia, Atilas. Olha que bom. Ligaram pra cá. Passaram um e-mailzinho. Enfim, na rede social, todo mundo gostou. Gostou demais. Porque você realmente é uma pessoa fantástica. Superou tudo. Ele teve um problema aos nove anos de idade. Acabou acidentalmente levando um tiro. E, de repente, ele não conseguia mais enxergar. Se tornou deficiente visual. Mas superou tudo isso. Estudou. Hoje é advogado. É professor de informática. Foi uma história bonita de vida. Bonita de vida, gente. Que bom, né? Saber que tem pessoas como Atilas. Bom, e o personagem de hoje? Hein? E o personagem da história que nós vamos exibir aqui no programa de hoje? É um homem. Ele está desempregado. Passando por esse problema que o Brasil está passando. O país todo. E para sustentar a esposa e oito filhos. Ouviu? Oito filhos. Ele faz bicos como cabeleireiro. Esse pai de família não tem um salão próprio. Não é todo dia que tem cliente. Mas mesmo assim, gente, ele não desiste, não. Ele tem um grande sonho. Vamos ver a reportagem. Roda. Não ter um trabalho fixo, viver só de bicos e mesmo assim, ter que dar de comer a mais de oito bocas. Esse é o grande desafio que o cabeleireiro do Ilho, de 28 anos, enfrenta todos os dias. A dificuldade que nós temos aqui é sobre roupa para as crianças, alimentação, medicamento também. E eu ganho muito pouco também, né? Faço o bico de servente, corto o cabelo. Ele e a família moram nessa casinha na zona norte de Arasatuba. E vivem de uma forma muito humilde. Desde a hora que acordam até o momento de dormir, eles passam por grandes dificuldades. A gente viu que não tem nenhum pacote de bolacha. A criança gosta muito de biscoito. De repente, quando pede e não tem, o que você responde? O que passa pela sua cabeça? Eu falo que não tem, né? Com o coração apertado, mas fazer o quê? Não tem. Se eu cortar cabelo, eu compro as coisas para eles. Se eu não cortar cabelo, eu tenho que trabalhar. Eu vou receber por quinzena, por mês. Aí sempre eu recorro nos parentes, né? Os parentes, os familiares, nós sempre ajudam nós com mistura, essas coisas. Mas é assim. Não é todo dia que tem uma mistura, por exemplo? Não, não é todo dia. Aí eu plantei umas coisas ali, né? Mandioca, essas coisas assim, né? Aí eu vou lá, colho lá da terra ali mesmo e nós comemos aqui. Uma família grande que mesmo com uma vida simples, sem luxos, vive sempre assim. Unida à espera de dias melhores. O que eu mais quero no mundo é meus filhos bem, com saúde, cada um com a sua família, com a sua casa. A esperança do pai de família vai além. Ele tem um grande sonho que pode mudar as condições de vida, não só dele, mas também da família. Qual é o desejo do Duílio? A gente revela já já. É isso, Jéssica. Daqui a pouquinho a gente vai revelar o sonho do Duílio. Mas antes eu quero dizer uma coisa pra você, viu gente? Olha que família bonita que o Duílio tem. Uma família maravilhosa ao lado da Edilaine. E eles estão tão juntinhos, tão apegadinhos com todos os filhos. São oito filhos, oito filhos. Então o que ele faz? Ele é cabeleireiro, de repente consegue fazer um corte, dois, três. Enfim, com os clientes que estão chegando. Mas também, se não tiver isso, ele vai lá, se vira, vai tentar fazer serviço de pedreiro. Enfim, ele acaba dando um jeitinho pra arrumar dinheiro pra colocar dentro de casa pra sustentar a sua família. Mas infelizmente não tem um emprego fixo. E isso está acontecendo com a maioria das pessoas, com uma boa parte das pessoas desse país. Infelizmente, infelizmente está assim. Ele precisa de algo? Sim, precisa de ajuda. Você está vendo o programa agora? Ele tem oito filhos pra cuidar ao lado da Edilaine. Então se você está em casa e de repente fala, ó, Carlos Arnaldo, eu queria tanto ajudar o Duílio. Ligue agora, ligue agora pra gente. 18-3636-3001. Você viu que família bonita? Estão precisando de um empurrão, de um empurrão. E no segundo bloco, ele deve revelar pra gente qual é o sonho dele, né? E nós vamos em busca deste sonho. Agora eu vou dar uma pausa aqui no programa pra falar de produtos que você já conhece. São os produtos Color Mac. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue pra lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Pra você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores para abusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac. Facilitando a sua vida. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Legal, gente. 11 horas e 18 minutos. 11 e 18. Estamos ao vivo com o nosso programa Bem na Hora. Programa que a gente faz aqui com muito carinho. Sempre ao vivo pra você. Eu quero dar um abraço pra Cristiane. Aplausos, Ronan. Isso, Ronan. Sem medo do frio, Ronan. Sem medo do frio. Pode, pode. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Quero aplaudir aqui a Cristiane. A Cristiane do roupas e alimentação pro Duílio. Opa, que coisa boa. Faça como a Cristiane. Faça o seu momento aí, né? De reflexão, sabendo que você tem o pai de família e está desempregado. Mas dá, faz lá, dá os seus puros, corta cabelo, faz de tudo pra tentar juntar um dinheirinho pra conseguir a sobrevivência dos seus oito filhos. Oito filhos ele tem ao lado da Edilaine, tá bom, gente? Então, já já a gente vai mostrar ele ter um sonho e daqui a pouco nós vamos descobrir esse sonho. Mas agora é hora de abraços, hora da gente saudar essas pessoas maravilhosas, os nossos telespectadores, Pelo carinho que eu e toda a nossa equipe do Bem na Hora recebemos. E sabe como eu gosto de fazer isso? Mandando meus beijos e abraços. Vamos lá? Beijos e abraços nesse momento pra você. É, eu vou mandar beijos e abraços aqui. Pode aumentar a música, Ronan, pra Camila de Presidente Prudente. Alô, Camila. Ela disse que nunca perde um programa. E pediu pra que eu mandasse um abraço. Pra quem aqui que ela quer mandar um abraço, gente? Tá mandando um abraço, manda uma papapá, que realmente é fã do programa. E que ela sempre está vendo a gente. Que bom. Então, muito obrigado, viu, Camila? Tudo de bom pra você. A Gisele é de Prudente. Aliás, a Gisele é de Mirandópolis. Também diz que gosta muito do programa. Um beijo pra você, pras suas duas filhas. O Brian, de 10 anos, que é de Flórida Paulista, mandou uma mensagem. Dizendo que é fã do programa e que recentemente realizou um sonho aqui. O sonho dele, gente, era conhecer os nossos estúdios aqui. Ele esteve presente. Que coisa boa. Fico muito feliz que você continue sempre vendo a gente, meu querido amigo. Grande garoto. Um beijo especial pra Maria Eduarda. Maria Eduarda é de Oswaldo Cruz. Muito obrigado, Maria Eduarda. O irmão dela é o João Gabriel. A mãe, Aline Gravoche. Ela disse que adora o programa. O Daniel, meu grande amigo churrasqueiro dos bons, gente. Grande Daniel. Tá de férias agora vendo o programa. O Valdinei. Ele falou, ó, fala que é o Valdinei. Eu corto algumas árvores aí. Mas árvores que podem ser cortadas, né, Valdinei? Tá, tem umas que não pode, hein? Pedir um abraço aqui pra gente. Um abraço pra você. Mande a sua mensagem pra cá e eu ficarei muito feliz de ler o seu recadinho. Anota aí o nosso número. O WhatsApp é o 18997307493. Agora eu quero dar uma pausa nesse bate-papo que eu tô falando com você, porque eu vou te fazer um convite do bem. Vou fazer um convite do bem. Vem aí a décima edição da Quermesse da Amizade em Proa Pai de Araçatuba. Quermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, você pode participar dos sorteios. Este ano serão sorteados grandes prêmios. A renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição. Marque aí na sua agenda dias 11 e 12 de agosto. A partir das 7, o local é na própria sede da Pai, que fica na rua Pedro Martínez Marim, número 8. Mas atenção, a entrada será pela rua Saldanha Marinho. Entrada franca. Junta os amigos, pegue a família e corre pra Quermesse da Amizade, que já é tradicional. E agora sim, nós vamos continuar a reportagem com o Duílio, porque eu, nossa turminha toda aqui, nós queremos saber que sonho é esse que ele tem. E saber se o Bem na Hora vai conseguir realizar esse sonho. Vamos acompanhar, roda! Além de melhorar a vida da família, o Duílio tem outro grande sonho, que pode ser, gente, o passo inicial pra mudar a história dele, da esposa e dos oito filhos. Duílio, qual é esse sonho? Meu sonho é conseguir um curso profissionalizante aí, pra mim se formar, aperfeiçoar mais as minhas técnicas, pra dar um futuro melhor pros meus filhos. Curso profissionalizante, então, de cabeleireiro. De cabeleireiro, pra barbearia. Esse é o seu grande sonho? Esse é meu grande sonho, e dar um futuro melhor aí pros meus filhos. Esse amor tão grande pela profissão não começou agora não, viu? Desde pequeno, Duílio faz verdadeiras obras de arte nos cabelos dos clientes. Nessa de cortar o cabelo das pessoas, inclusive o seu, já teve muito erro? Já, já teve muito erro. Teve vezes que eu nem ia pra escola, porque eu fazia cada coisa na cabeça. Teve uns meninos também, que umas vezes eu cortei, eu tive que até pagar pra eles em outro salão pra cortar o cabelo. pra acertar. Mas agora, gente, é profissional, não tem mais erro. Agora não tem mais erro, agora vim aqui, pode vir tranquilo, que aí agora nós faz o serviço certinho. Toda essa ousadia e a coragem de aprender e ir além, são aprovadas até pelos fregueses mirins. Primeiro corte do Duílio, ele fez, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. O Matheus, Matheus, tá aprovado esse corte? Você gostou do que ele fez aí no seu cabelo? Sim. É a primeira vez ou você já vem aqui com muita frequência? Já vim. E quando você chega, você pede ou ele já vem com um desenho na cabeça e faz, aí no fim você acaba gostando? É, ele já faz. Então tá aprovado? Tá. E como o salão profissional dele ainda não existe, ele não se importa com as limitações de espaço e recursos, não. O cabeleireiro colocou a mão na massa e fez do quintal de casa o local de trabalho. Mesmo diante do improviso, o trabalho é feito com bastante dedicação. A gente vê aqui todos os equipamentos que você usa, né, pra cortar o cabelo. O que você tem aqui e como que você conseguiu? Eu tenho poucas coisas. A maquininha, o meu avô comprou pra mim, aí veio com os pentes, né, que tem uns pentes aqui que eram da outra maquininha. Aí tem uma... a vizinha ali ajudou a comprar a tesoura. Tesoura profissional, inclusive, né? Aí eu tenho um espelho improvisado, tenho um pouquinho de gel, umas águas oxigenadas pra fazer o... o... como fala? A tintura no cabelo. A cadeira também, ela me ajudou a comprar a cadeira. E eu tenho essa mesinha, essas coisas. Uma mesinha de madeira, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele colocou um paninho aqui por cima, ó, pra colocar tudo que ele precisa. Aqui é um lixinho, que ele improvisa, né? É. E aqui, ó, você tem um... um potinho de pincéis e tesouras. Esse é o tesoura, é uma agulhinha pra puxar o cabelo na hora de pintar. Alguns... alguns pentes. Aqui é os potinhos de panhar os produtos. E é isso aí, eu tento improvisar do jeito que eu consigo, né? Mas sempre sai um serviço muito bem feito. Então, mesmo improvisado, com pouquíssima coisa, você consegue dar conta? Ah, eu consigo, né? Graças a Deus. Deus tá me abençoando bastante e eu sei que vai abençoar mais ainda. Mas todo mundo que sai daqui sai satisfeito com o meu serviço. E é pra atender mais clientes e oferecer mais qualidade que o Duílio aposta alto. E tem esperança de conseguir realizar o sonho de se tornar um cabeleireiro profissional. A pouca renda que eu tenho, não dá pra mim pagar um curso, assim, né? Porque se eu for pagar o curso, aí vai ficar faltando as coisas dentro de casa também, né? E se eu conseguir ganhar esse curso aí, eu vou agradecer muito. É, Duílio. Esse Duílio é duro na queda, hein? Tá aí, firme e forte. Que coisa boa. Fazendo, improvisando. Tentando fazer de tudo pra conseguir o seu espaço. Duílio, você é o vencedor, meu querido. Você é o vencedor. Pode aplaudir o Duílio, viu, Ronan? Vamos aplaudir o Duílio. E ele, o sonho dele é se tornar realmente um cabeleireiro profissional. Será que nós vamos conseguir realizar esse sonho? Será? Não sei, não sei. Na sexta-feira, nós vamos mostrar o desfecho dessa história. Tomara que seja bom, né? O desfecho. Estou aqui torcendo pra isso. Porque o Duílio merece ter uma família maravilhosa e merece realmente ganhar. Ou merece ter alguém que possa oferecer esse curso pra ele de cabeleireiro profissional. Que bom. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de feira no Supermofato. Então vai agora mesmo pra lá. Vai aproveitar os melhores produtos com economia. Gente, são produtos selecionados com todo o cuidado pra que você escolha sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta é muita variedade. Muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só. Assista agora. Aplode na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas FLB, terça e quarta do Mufato. Laranja, batata, Mona Lisa. Batata, doce, sessenta e oito centavos o quilo. Banana, caturra, quilo. Beterraba, quilo. Couve, maço, noventa e oito centavos. Alho a granel, cem gramas. Mamon, papaya, quilo. Cebola, quilo, um e quarenta e oito. Barato demais. Ovo branco, bandeja com trinta unidades, oito e quarenta e oito. Filé de tilápia, rio preto, quinhentos gramas, treze e noventa. Preço baixo sempre. É Mufato, é pra você. Gente, faça a feira com muito mais economia no Mufato. Mufato faz bem feito. O que? Já terminou o programa? Onze horas e vinte e oito. Nossa, como eu passo rápido, hein? O Marcelo já está aqui, né, Marcelo? Gravata linda essa sua, hein? Muito bonita, muito bonita. Daqui a pouco vocês vão ver a gravata do Marcelo. Esse menino tem um bom gosto. Tem um bom gosto. Pois é, nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Muito obrigado pra você que ficou comigo até agora. Obrigado mesmo. Continue com a nossa programação. E eu quero deixar aqui um recadinho final pra você. Esse recado final sempre é importante. Um garoto perguntou ao pai, pai, o senhor sabe qual é o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai viu um avião passando. Ele perguntou ao filho, que tamanho tem aquele avião? Ele falou, pequeno, né, pai? Quase não dá pra ver. Então, o pai levou o garoto a um aeroporto. E quando chegou próximo de um avião, ele perguntou, e agora? Qual o tamanho desse avião? O menino respondeu, nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto, maior ele será na sua vida. Lindo, né, gente? Lindo. Bem na hora vai ficando por aqui. Fique agora com o momento Amor e Cuidado. Depois, Marcelo Casagrande com SBT Interior, primeira edição. E coladinho com o jornal, chega a Mira Filizola. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Com a primeira hora. Tchau, tchau.